Salve galera do Youtube, tudo bem com vocês? Estou aqui conforme o prometido do penúltimo vídeo Estou aqui na Bus Brasil Fest aqui em Barueri vocês estão vendo aqui esses ônibus aqui da Consórcio de Transnoroeste Campos dos Ouro de Guarulhos é um vídeo curto aqui só estou mesmo só pra registrar aqui que fui conferir aqui as novidades aqui do evento os carros que vieram expor tem muita coisa bacana aqui é um programa perfeito aqui pra curtir com a família vocês estão vendo aqui mais carros pra cá aqui a maioria dos rodoviários Expresso Planalto Itamaraty tem esses carros aqui da Transunião que opera na cidade de São Paulo é isso aí galera somente um registro rápido aqui ó a movimentação super tranquila né dentro do esperado e lógico que com o tempo parece que está chuvoso né apenas com umas pequenas garoas mas né conforme o último vídeo aí que eu postei pra vocês aí né que teve gente falando que o evento foi cancelado tal por conta da chuva né e a própria equipe do Portal do Ônibus vem falando aí pra vocês que que o evento está mantido né e hoje estou aqui né dia 26 de agosto de 2023 aqui no estádio perdão no ginásio José Correia aqui em Barueri ó os carros da Andorinha Teucatur Itamaraty Reunidas Penedo e aqui a Transwolf né na região sudoeste e ali tem aquele Caio Vitória ali ó que marcou minha infância né que é do grupo Del Rey né mas antigamente a autoônibus moratense era dessa cor né e já andei bastante nesses ônibus na época né aqui ó o carro de 70 anos comemorativo né da Itapemirim tem os carros do grupo Brasil Sul e assim vai indo pessoal trazendo aqui mais registros aqui pessoal mais registros aqui e tal Alip carro da Nordeste é isso aí pessoal tá bacana aqui o evento e muita gente tá participando ó mini Andorinha de controle remoto e assim vai indo pessoal ó o novo carro da Contijo vamos ver ixi tem muita fila ali pra conhecer ali mas tem outros carros aqui também aqui são os carros aqui da Benfica é da MTU tem mais aqui ó depois vai ficar nos modelos mais antigos ali na frente aqui pessoal os carros da Cometa aqui tem um G8 tem um CMA tem esse carro Gaivota aqui da Caio da Vipbus tem também o O321 né da Mercedes tem o Marco Paulo 3 Marco Paulo GV esse aqui é o autêntico Volvo bacana pessoal aí galera ó a aviação Jundiaiense aí ó exclusividade trouxe o modelo fofão da TAMCO dois andares Scane ó tubo de roda aqui ó bacana hein vou conferir aqui pra ver como é que tá aí ó outro panorama aí pra vocês também ó aqui é praço de alimentação tem mais carros ali lá pra trás ali ó tem mais carros também é isso pessoal é um vídeo curto tá somente pra registrar mesmo a a opção aqui né dos carros que foram expostos opa olha só o que eu tô vendo aqui pessoal grupo NSO Urubupungá aviação cidade de Caieiras tem o Urubupungá fretamento e claro olha só não podia faltar também ó aqui o carro da aviação Santa Brígida eu tô vendo Oh, no, 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 no Oh, no, 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 no Oh, no, 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 no Oh, no, 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 no Oh, no, 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 no Tchau, tchau.